Lala e lê, lala e lê, lala e lê, lê 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 lê, lala e lê Não se entende o que atende por nome e paixão Não se colhe a fruta caída no chão Não se brinca com espelha em plena tempestade Não tem medo que diz quem só diz a verdade São ditados passados no tempo Lembrados que marcam os caminhos do nosso futuro Se decidasse a vida vale a pena E viver é palavra tão pequena É um hino malino que se canta assim Lala e lê, lala e lê, lala e lê, lê 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 Lala e lê, lala e lê, lala e lê 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 Na palma da mão quero ouvir, lala e lê 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 l